Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Hoje estamos com um tema aqui muito pedido no Instagram, eu acho que é o tema mais pedido do pessoal, porque eu sempre faço as histórias lá. Se você não segue o BengaTV no Instagram, já aproveita, para esse vídeo agora, para o vídeo, vai lá no Instagram do BengaTV, segue bengatv, arroba bengatv, a gente fala assim, pô, eu fiz aquele trabalho na direção, tá uma delícia, aí eu pego o cross do meu pai e falo, caramba, a direção do up é dura mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Ó, estamos aqui com o carro do Zilão, Pepper Bengador, esse carro aqui não tem o serviço feito, é a direção original do up, então a gente vai modificar agora, o Zilão, ele nunca dirigiu nenhum carro assim, ele nunca dirigiu o Smurf com o trabalho da direção mais leve e tal, e agora eu vou mostrar para vocês a reação do Zilão. Antes disso, eu vou chamar o Eduardo, que é quem está fazendo, chega para cá, Eduardo. Beleza, meu irmão? Beleza, joia. Eduardo, explica para a galera aí o que a gente vai fazer hoje no carro do Zilão, como que faz, o pessoal tem muita dúvida. Então, Plinio, a gente vai fazer uma modificação direto na central da direção do carro, tá? A Volkswagen, ela coloca uma recomendação de direção nesse carro, e por ele ser um carro pequeno e com bastante potência para o tamanho dele, eles deixam o peso do volante mais adequado para o conjunto, né? A gente desabilita essa função, o carro, ele continua, ele fica com a direção muito mais leve, né? Dá para se comparar com o Fiat, com outro carro que tem bastante leveza na direção, porém não perde progressividade, continua, dá para dirigir de boa na estrada, dá para pisar, não fica descontrolado. A galera que faz elogia muito, diz que é muito top, eu tenho no meu, né? Está rodando faz quanto tempo, seu? Ah, o meu já faz uns 20 mil já, que boa. Uns 20 mil km, o Smurf está rodando desde os 20 mil km, eu fiz essa observação, hoje eu já estou com 40 mil, é a mesma direção que eu fui para Brasília, a mesma direção que eu fui para Curitiba, Floripa, então não é aquele negócio, ah, vai ficar molenga, você não vai conseguir dirigir o carro, vai parecer uma manteiga, não, em baixa velocidade chega até a ser ridículo, você consegue manobrar o carro com o dedinho, mas parece que depois chega a 100 por hora, o carro fica ali normalzinho, tranquilinho, é só você for muito bração mesmo, você não consegue dirigir. É, não é, Eduardo? É o negócio, não é topo? Não, é outra vida, é outra vida. Então agora chega para casa, olha o monstro, olha ele de volta aí, quem disse que ele não via? Zilão, vamos fazer o serviço aí, vamos fazer? Opa, vamos fazer, eu não dirigi ainda, né? Está todo mundo falando, então eu já estava enrolando faz um tempo, desde enquanto passado, agora eu vou fazer e vamos ver o que é, vou dar meu veredito da brincadeira. Esse serviço vai estar disponível no dia 16 de dezembro, para você que vai no maior encontro de up do mundo, vamos estar fazendo esse serviço lá, logo na entrada, à sua direita, você já vai ver esse rapaz maravilhoso, Eduardo lá, vai estar fazendo o remap junto com a Sati, vai estar os dois captando lá, porque vai ser uma loucura, tenho certeza que tem muita gente que quer fazer, no nosso primeiro encontro a gente fez uns 15 carros lá? Fizemos uns 15 carros lá. Fizemos uns 15 carros, não foi um negócio muito bem divulgado, no Outlet lá, se saía para fazer o serviço o cara perdia a vaga, porque era piseiro chegando até de onde não dava mais... 300 anos nunca vinha. Ah, você é louco, não dava. Então vamos fazer o serviço aqui e mostrar na prática o que muda. Bom, basicamente o Eduardo vai usar esse produto aqui com o aplicativo no celular dele, esse aqui é o OBD Eleven, eu nunca falei sobre o OBD Eleven aqui no canal, não confunda com aquele vídeo do OBD2, aquele do Mercado Livre de 25 conto, isso aqui é longe de ser 25 reais, é um produto importado. Eduardo, dá uma palavrinha aqui, eu já falei do jeito que o pessoal entender, agora fala a parte técnica desse aparelhinho aqui. Então, Plimão, esse aqui é um equipamento de diagnóstico que ele tem o mesmo nível de acesso de uma ferramenta da Volkswagen, então é uma ferramenta da condicionária, tudo que a condicionária faz eu consigo fazer. Então aqui a gente conecta em qualquer módulo do carro, consigo fazer alterações em alguns módulos, então o que a gente vai fazer agora é alteração no módulo da direção. Beleza, então vamos embora, vamos fazer esse serviço agora. Bom, o Eduardo tá fazendo o servicinho, já tá plugado lá, tá no aplicativo. E aí, Zilão, será que vai ficar bom? Vamos testar isso aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver na prática agora. Vamos lá, Zilão, liga o carro, vamos pegar a primeira reação dele, vamos dar rolê também, vamos dar rolê. Vamos ver se já tá funcionando. Calma aí, vai ter que andar. Já tá mais mole? Não sei, mas aparentemente sim. Vamos dar rolê, vamos dar rolê, vamos montar lá no carro, vamos dar rolê. Não vamos parar de gravar, vamos ficar aqui, ó, pra pegar a reação do monstro mesmo. Bom, vamos lá. Já tá, Zilão? Vira essa desgraça aí. Já tá mais leve? Aparentemente sim, hein? Vamos ver aqui fazendo uma... Leva um tempo pra efetivar, né? Eu acho que deu tempo, não sei. Ficou quanto tempinho lá esperando, Eduardo? Uns 10 minutinhos? 10 minutos, eu acho. Pra quem colar no encontro, né? Vai dar tempo, vai estacionar o carro, o carro vai ficar um tempão parado e quando sair já vai tá pronto. É uma modificação que não é efetiva de imediato. A gente deixa o carro desligado um pouco, daí ela entra. Olha, rapaziada, eu tô fazendo umas curvinhas aqui. Vou fazer uma curva rápida pra vocês verem também, que não perde a direção progressiva. Fica bobo, Zilão. Eu tô virando aqui a direção, me parece bem mais mole assim, viu? Demorou um pouquinho pra entrar, mas tá... Tá bem, dá pra... Olha o Plínio fala, dá pra virar com o dedinho aqui o volante. Vamos ver, vamos continuar andando aqui, a gente vai passando testemunha pra vocês. Você solta ele em que ele... Ah, tá bem mais mole assim, hein? Olha lá, velho, quando você pega em alta velocidade, você sente, ó. Não, vamos pegar o tapetão lá, colocar um 120 com a velocidade de viagem. Pra você sentir, porque a galera fica com medo de ficar bobo. Entenda até esse medo, mas não fica, cara. Não. A palavra aqui de quem tá usando, faz mais de 20 mil km, não fica bobo não. Fica uma delícia pra dirigir. Bobo é o braço dos caras que... Que fala que fica bobo. O braço que tá bobo. O braço tá bobo. Ô, Plínio, vale lembrar que tem up com remap aí, 170 cavalos, que tá com esse esquema na direção e só alegria. É o tal do Smurf que tá falando, então. É, pode ser. A gente anda. Olha, o vídeo da Q3, a gente dando pau na Q3, tava com a direção. O vídeo com a RS6, tava com a direção mais leve. Pra você ver que a gente mostra na prática mesmo. Eu não falo nos vídeos, porque pra mim já virou normal, cara. Pra mim essa direção mais leve aí virou... Ela é normal, mas dura que é errado. Porque é muita diferença. Não vou fazer rápido, tá, Curva? Nossa, caralho, mano. É, mano. Fecha assim, fecha, 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 fecha. Fechado, fechado. É, né? É bom falar assim. Caramba, velho. Não dá nem pra sentir o carro, cara. Mó bom, velho. Fica com 120. Molinha, velho. Mas mole que direção de Mobi elétrica. Freio tá bom também? Tá testando o freio. Isso, veio pra esquerda pra quê? É, mas mano, é um idiota mesmo, né? É um idiota. Famousio brasileiro. Seguimos, seguimos. Zilá, vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos colocar 120 aí. Põe 120, 120 padrão. 120, tá. 120. Estamos na bandeirante, 120. Põe as duas mãos no volante, Zilá. Passa a sua impressão. Ó, dá pra andar até sem mão. É sem impressão. O carro tá estável, cara. Ele tá na mão aí. Não, tá na mão. Ele não fica bobo. Ele fica mais leve Com certeza fica mais leve Mas isso é conforto, cara Não fica bobo de jeito nenhum, velho Se você tiver aderência ali na mão O problema é o braço E eu gostei, cara Não tem erro, não Eu sou bem sincero Eu falaria se eu não gostei Zilão, eu sou seu brother faz tempo Antes de eu falar Freia aí pro radar Senão vai tomar multa aqui Não, fica tranquilo Eu sou seu brother faz tempo Você sempre reclamou que a direção do up Infelizmente é meio durinha Sabe por quê? Quando você tava com o mob Inclusive tem vários vídeos Eu acho aí com o mob Que você pegou da seguradora Eu dirigi o mob E cara, é totalmente diferente do up O up é uma direção muito mais dura Então quando ele fez esse negócio aí Tá parecendo igual do mob, cara Parece realmente uma direção elétrica total Entendeu? Bem molinha Isso aqui só mostra que o Eduardo Falou a verdade no começo do vídeo Vem com uma proteção Era pra vir assim Mas vem com essa proteção Por ser um carro pequeno Por ser um carro forte Acima do normal, né? Com bastante classificação Alta de segurança Entendeu? Então envolve tudo isso aí Aham Bacana, velho Boa, boa Fica Você vai ver amanhã A hora que você levantar Nem lembrar que o carro tá com direção A hora que você vai dar risada E pra estacionar também ajuda, cara Porque deu a impressão que agora Entrou cem por cento, cara Foi meio progressivo Vamos dar uma busadinha agora Vai lá, Zilão Toca o pau Fazer a decidinha lá Pra ver se tá realmente bobo ou não Mas não tá Tá ótimo Carro cem por cento original, hein? Boa Tirando o motorista É viciado no E-Map Nossa, vai tranquila a curva A direção mais leve Imagina, suave, velho Cento e noventa Olha o cotovelinho que é aqui, ó Tranquilo, velho A direção já endureceu um pouquinho Porque tá cento e oitenta É nítido isso, cara Não perde a direção progressiva Não fica tão mole Igual quando tá em baixa velocidade Não Não Bem diferente Bem diferente Depois do cento e sessenta Comecei a sentir ela enrijecer Assim um pouco E até pra esterçar Se precisa de uma esterçar rápida assim Ele é melhor, cara Tão finalizando Olha o tamanho do Zilão O tamanho do ônus Olha o tamanho do ônus Ô Zilão, já mata uma dúvida Pessoal E quanto você tem de altura? Um E-91 É ruim pra entrar no E-Map? É pequeno? É nada Quando eu fui fazer test drive No Prisma eu não coube Bati o teto O E-Map é super alto, cara Tá, é uma pergunta que chove no Insta Tenho dois metros Cabe no E-Map? Cabe Os caras tem um E-90 E cabe Zilão, palavra final Ficou bom ou não? Cara, ficou bom E eu tava com medo de ir em alta E eu me perder um pouco com a direção Eu realmente tinha esse medo E avaliação sincera mesmo Eu falo pro Plínio quando eu não curto O carro tá com a direção progressiva Mas tá muito mais molinho Muito mais leve Realmente, é gostoso Aprovou? Aprovado Então demorou É nóis Eduardo Consegue fazer pelo menos uns 50 up No nosso evento lá? Pô, cara Acho que dá Dá, né? Dá, né? Então demorou Galera Eduardo vai tá lá Eu não vou tá Porque no dia eu vou tá rodando Fazendo o vídeo Então Eduardo vai tá lá Com a Sat Você pode procurar ele Dia 16 de dezembro Pra deixar sua direção mais leve E vai ter outro serviço Tem como você tirar o bip do alarme Aí você escolhe na hora E negocia com ele lá Então o vídeo hoje É isso, rapaziada Direção mais leve no up Por um preço que, mano Nem compara, né? Não tem como deixar Essa direção mais leve Pelo preço que a gente vai cobrar no dia Então dia 16 de dezembro Cola lá Chegou na entrada Coloca o QR Code Já pega a direita Já entra lá no stand Vai ter o negócio do Benga TV Vendendo as camisetas do lado Então vai tá muito bem identificado Se gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele like Se tá chegando agora no canal Se inscreva Que é pelo menos 3 3 vídeos por semana E o conteúdo não para Beleza? Aquele abraço Bengado e Benga